Eu fiquei desempregado durante dois anos e nós decaímos financeiramente e através disso daí nós passamos uma miséria praticamente. E nós chegamos ao ponto de dar água com açúcar para minha filha no lugar de leite. E não que eu não fosse buscar, eu ia buscar, eu ia trabalhar, mas eu não conseguia o meu ideal. Quando que eu pedia às vezes até emprestado até para os meus próprios irmãos e eles me negavam, mas para um copo de cachaça, para uma garrafa de cachaça, eles me cederiam. Então eu comecei a me enfiar em jogos para poder adquirir o sustento da minha família. Não digo sustento, mas aquele miserável litro de leite para levar para minha filha tomar. Eu me enfiava numa mesa de jogo e ali eu ficava naquela ilusão de adquirir aquilo para minha filha poder mamar. E eu passava noites e noites. E eu saía sete horas da manhã de casa para buscar o leite, naquela certeza que quando fosse oito horas, nove horas, eu ia lá com leite. Eu varava noites e noites atrás desse litro de leite e eu não conseguia. Porque eu me enfiava numa mesa de jogo e aquilo ali, aquela ilusão me levava a fundo e não tinha assim uma sequência. Aí eu chegava em casa sem dinheiro e cachaçado. Era só a briga que dava. A sida mesmo, ela tacava os cinzeiros na minha cabeça. Se eu não abaixasse, pegava a minha cabeça, arrancava cada topo da parte assim, com a cacinzeirada que ela dava. Então, através disso daí, ela ficou com uma vida muito sofrida. E ela que chegou ao ponto de separar de mim. Foi quando ela conheceu a Igreja Universal e ela começou a fazer uma corrente por mim. E eu, através disso daí, eu comecei a ver uma certa mudança nela. Mesmo não conseguindo o meu ideal, com aquela vida precária que a gente vivia, eu chegava em casa e mudava o comportamento dela. Ao invés dela tacar o cinzeiro na minha cabeça, ela falava assim, não, não tem problema não. Amanhã você vai conseguir. Então, mudou a história, sabe? Como ela fala hoje que eu era uma pedra bruta e que hoje Deus lapidou para o parão brilhante, eu fico emocionado porque, de fato e verdade, eu mudei meus costumes. Mas eu mudei e ela foi buscar por mim. E através dessa busca, eu também comecei a participar com ela. Então, eu vi muitas coisas que foram mudando automaticamente na minha vida. Hoje nós temos um lar feliz, nós temos uma família constituída saudável, graças a Deus. Hoje não falta nada para os meus filhos. Hoje eu trabalho por conta. Sou dono do meu próprio negócio, praticamente. Eu trabalho com joias. Então, hoje não falta nada para a minha esposa. Os costumes, os ensinos que essa igreja deu para nós mudou a nossa vida. transformou a nossa vida. Não é fácil. É com perseverança, com fé, com luta. Mas o resultado é certeiro.